E aí, torcedor de colô, meus queridos amigos, como é que você tá, rapaz? Olha, notícia boa, maravilhosa, notícia excelente, urgente, diretor, bota urgente no título, tá? Urgente, notícia muito boa pro Fluminense em relação ao seu milagre, Fluminense, que busca aí uma classificação heróica, sobrenatural, milagrosa, absurda, tudo isso, né? E tem notícia muito boa em relação a isso, e eu vou trazer pra você, mas eu não sou bobo nem nada, vou deixar pra daqui a pouco. Também vamos falar sobre um jogador que ficou ausente na lista e ninguém sentiu foco, eu não vi ninguém falando sobre isso, meu amigo, ninguém, rapaz, vou trazer pra você, esqueceram de mim, né? Não de mim, mas do jogador, né? Será que esqueceram dele no Rio de Janeiro, seria hilário, né? Qual a desculpa? Não, eu tava no banheiro. Bom, rapidinho, gente, se inscreva aqui no canal, eu já vou falar a notícia, não vou enrolar não, porque senão você fica triste. Se inscreva aqui no canal, cara, todo dia, já chegamos aí a 46.700 inscritos. O canal não para de crescer, é sucesso absoluto. Eu vou vender meu peixe aqui, rapaz, é sucesso absoluto, né? E você não pode ficar fora dessa, se inscreva e deixa o like. Você que já tá sempre aqui, larga o dedo no like, ajuda a gente aí, notícia bombástica, explosão total. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos falar do jogador que o Fluminense deve ter esquecido no aeroporto. Eu não sei, não sei. O Fluminense, galera, se liga aqui, ó, vamos ver se você vai saber. Vamos ver, pegadinha, vamos lá. Gente, olha só, hoje é, trouxe pra gente aqui a lista, tá, de quem viajou com o John Kennedy. A gente já falou que o John Kennedy vai pra lá, né, embarca para a Bolívia em busca do milagre. Lembrando, tá, gente, isso aqui não é a notícia urgente, não, é a excelente notícia pro Fluminense. Essa vai ficar depois dessa, tá, então calma aí. Ou passa o vídeo, né, tem a opção de passar, se tu não quiser saber dessa opinião, dessa informação, né, que esqueceram o jogador aqui no Rio de Janeiro, você pode passar pra próxima. Graças a Deus existe essa opção no YouTube, tá, gente? Então, por favor, não reclama. Gente, adianta, adianta, é bom pra mim, é bom pra você, tá? Vamos lá, gente. Informação aqui, né? Saiu a lista, né, galera, assim, dizendo, melhor. Saiu a lista dos jogadores que embarcaram, ó, jogadores que embarcaram. Vamos ver se você sente falta de algum dos jogadores, ó, goleiros. Fábio, Muriel, Marcos Felipe, zagueiros, David Braz, Matheus Ferraz, Lucas Claro e Manuel. Laterais, Marlon, Samuel Xavier, Caligari e Cricilva. Volantes, Nonato, Iago Felipe, André e Wellington. Meias, Gansi Natan, atacantes, Caio Paulista, John Kennedy, Cano, Ares, William Bigode e Luiz Henrique. Ah, não virou. Ares virou atacante no clube nem sempre. Então, gente, se liga. Quem você está sentindo falta nessa lista? Fica que tá aqui, relógio na tela pra você. Se vira nos 30 aí. Ô, gomicho! Se vira aí. Quem você está sentindo falta aqui nessa lista? Tá, vou ajudar você. Vou ajudar. É aqui. É um volante, tá? É um volante. Não ainda? Não? Olha, quem foi? Foi Nonato, Iago Felipe, André e Wellington. Tá faltando um volante aí. Sim, esse volante não tem problema físico. Tava sendo utilizado. É isso mesmo. Não é o Felipe Melo, não. Não. Você que falou Felipe Melo, errou! Não, não é o Felipe Melo. Quem, gente? Quem? Martinelli. Gente, cadê o Martinelli? Ninguém falou do Martinelli, diretor. Em geral, passou uma Martinelli. Eu sei que o Martinelli não vive um bom momento, tá, gente? Mas, sinceramente, cadê o Martinelli? Tentando pesquisar e trazer informação pra vocês, porque eu não vi em lugar nenhum. Não sei se o Jet tinha escrito errado, mas se liga. Informação aqui. O Netflu, olha, gente. O Netflu é o seguinte. Flu não se manifesta sobre a ausência de Martinelli na lista do atleta que viajaram. Isso aqui que é cômico aqui, que é meio engraçado. Parece que o Martinelli era pra estar lá, né? Aí ele... Galera, rapidão. Segura aí, rapidão, que eu vou no banheiro. Aí os caras meteram o pé pra Bolívia. Diga aí, maluco. Cadê o Martinelli, rapaz? Não sei. Esqueceram de Martinelli, será? Esqueceram de minha inversão Martinelli? Não sei. Mas, de qualquer forma, foi meio cômico. E o Fluminense, olha só. Netflu entrou em contato com a assessoria do Clube Verde, Branco e Grenar, que preferiu não se manifestar sobre, né? Alegando que as informações dos relacionados serão divulgadas oficialmente nesta quinta-feira, né? Data da partida contra o Petroleiro. Então, e o bizarro é que, tipo assim, o próprio Fluminense falou, não, não posso falar sobre isso. Como é que eu vou falar que eu esqueci o meu jogador no aeroporto? Tô brincando, tá, gente? Nem informação, não. Não é que esqueceu o Martinelli no aeroporto, não. É eu que tô achando engraçado. O fato do Martinelli não estar aqui. Em nenhum momento o Martinelli sentiu nada, pelo menos durante a semana. A gente não viu nada em relação a isso e, do nada, ele ficou fora da lista, né? Agora, brincando ou não, pode ser uma opção técnica, tá? Pode ser também. Fernando Diniz deve ter olhado e falado, não, não quero Martinelli, prefiro o Nonato, tá? Pode ser. Mas e aí? Você sentiu falta do Martinelli na lista? Bom, vamos pra informação, galera, que tá todo mundo lá. Tiago, agora, fale, fale, revele. Meu amigo, essa notícia é muito boa mesmo, é maravilhosa. Na tela pra você agora. Vai da tena. Gente, nas quartas de final na Bolívia, o Oriente Petroleiro deve poupar titulares contra o Fluminense, rapaz. É isso mesmo, olha só. O Oriente Petroleiro não tem mais chances, quer dizer, eu acho que ele nunca teve chances de classificar, tá, pras oitavas. Então, o Oriente vai poupar os titulares pro jogo contra o Fluminense. O que que isso quer dizer? Galera, a gente tá falando de um Oriente Petroleiro que já é um time fraco, absurdo, tecnicamente. Muito ruim, muito fraco mesmo. Agora, pense comigo. O time titular deles já é um time com muita dificuldade. Agora, tu imagina o time reserva. Bom, parece que as coisas estão conspirando para o bem daqueles que amam o Flusão, né? Pra quem não sabe, na Bíblia é pra aqueles que amam a Deus, mas eu fiz uma adaptação. E, de verdade, o milagre, pelo menos pelo lado do Fluminense, tá parecendo que pode acontecer mesmo, né? Pô, Thiago, a gente tá falando de seis gols, verdade. Mas esse time do Oriente Petroleiro, titular, já é, tecnicamente, muito ruim. Agora, você imagina o time reserva do Oriente Petroleiro. Cara, eu acho que o jogo virou aqui, já dei uma leve animada pra esse jogo, até porque, galera, pensa comigo. O Fluminense já levou os titulares, não tem o que fazer. Agora é torcer pra que dê certo, né? E tendo uma notícia dessa, que o Oriente Petroleiro pode poupar os seus titulares, pensa comigo. As coisas podem acontecer, só que pensa, uma coisa que eu tentei em dois lados essa notícia. Muito boa para o Fluminense, porque vai ter o time titular, o time mais forte possível, contra o Oriente Petroleiro com o time reserva, que já é um time meio ruim, né? Então, se isso é muito bom para o Fluminense fazer o placar, mas isso dá uma responsabilidade muito maior para o Fluminense. Pense comigo. Se o Fluminense é o time superior já aos titulares, contra o reserva, ele vai ter que mostrar. Olha só. O Fluminense vai ter que golear o seu jogo, né? Vai ter que fazer os 6x0. Vai ter que fazer os 7x1, que seja. Mas vai ter que ganhar por 6 gols de diferença o Fluminense, ainda mais depois dessa notícia, ainda mais depois dessa afirmação que nós estamos tendo aí, essa informação que o GE trouxe para a gente. O que você acha, meu filho? Bom, a grande questão dessa classificação do Fluminense é que ela não depende só do Fluminense, né? Ela ainda depende de um empate entre o Santa Fé e o Júnior Barranquilha. Júnior Barranquilha está uma chatice, tá bom? O Júnior Barranquilha está uma chatice, tá dificilmente perdendo pontos. É um time organizado, de fato, vem fazendo uma fase de grupos muito boa. Muito boa mesmo o Júnior Barranquilha. Então, além dos 6 ou 6 gols de diferença, o Fluminense terá que torcer para um empate no outro jogo. Nem é vitória de um, nem vitória do outro. É empate. Olha onde nós se metemos. Então, gente, olha só, se acontecer, é aquela classificação para a gente ficar aqui maluco, é para a gente comemorar aí o Fluminense mais uma vez. Aí, para mim, o Fluminense vai ter que buscar esse título. Porque se classificar de um jeito heróico milagroso desse, vai ter que buscar esse título aí, meu filho, para entrar para a história mesmo. Agora, não depende só do Fluminense, depende do outro. Então, de fato, é muito difícil ainda, é muito complicado. Mas, pelo menos, o mais difícil, que era o 6x0, eu acho que o 6x0 é mais difícil do que o empate lá, né? É, pô, 6x0. Quanto tempo o Fluminense não ganha de 6x0 de ninguém, gente? Fala aí, última vez que tu lembra o Fluminense ganhou de 6x0 de alguém. Bem, bom, então, é isso que a gente está falando. Não vai ser complicado, mas essa notícia parece que o jogo virou, não é mesmo? O que você acha? Está mais confiante? Tu acha que vai? Coloque nos comentários. Quero me animar. Vambora, gente. Quero saber de você. Será que agora vai? Fluminense vai conquistar a classificação? Fluminense fará o 6x0? Quero saber de você, torcedor. Mas, antes, se inscreva aqui no canal, deixa o like, siga as redes sociais. Mas, coloque nos comentários, seu subião. Quero saber o que você está pensando. Vamos, Fluminense! Fluminense é o time da loucura, né? É o time do milagre. Então, vambora para mais um. Vamos escrever o nosso nome na história. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.